Olá, meus amigos. Hoje vamos falar de namoro e namoramento. Os conceitos foram mudando. Hoje as pessoas que não se casam, namoram, elas não querem se casar. Pessoas de idade madura ou mesmo da terceira idade falam que agora estão namorando. O tema é cheio de problemática. Eu não quero me perder nos seus labirintos. Marcelo Vidal, um teólogo espanhol, escreveu um belíssimo livro sobre o matrimônio publicado pela editora Santuário. Eu capto ou capturo algumas das suas reflexões e de outras. Namoro, mistura de sorte e de decisão. Flechada, tombe amoureux, to fall in love, um raio. Enamoramento não é mais do que uma centelha, um deslumbramento de todos os seres suscetíveis de serem amados. De todos os amáveis, um só se destaca, um se destaca de verdade, um dá um passo à frente e se coloca diante de nós esperando o nosso olhar. Há uma chamada de atenção, uma possibilidade de se cair aos pés do outro. Esse instante de amor não é um sentimento, é um impulso e nele a vontade não toma parte, sobressaltada por esse raio caído diante dos olhos. Fulminante. Quando se desperta, compreende-se que esse amor não pode permanecer a não ser que entre a vontade. Se não entrar à vontade, sobe. Será necessário estar aberto, curtir este momento, dar tempo ao tempo, ouvir, escutar, perguntar, admirar? Será que os namoros e os namorados sabem curtir esse encantamento e não, de repente, quebrar como se fosse um vaso de cristal? Voltaremos ao tema num dos nossos próximos encontros. Grato pela sua atenção e até um outro encontro. Deus querendo.